Telespetadores, celebra-se a 1 de outubro, o Dia Mundial da Música. Para marcar esta efemeridade e perceber o panorama musical em Timor-Leste, vamos acompanhar as declarações de Marvy, Beppe e Domingos Gabriel. Comecei a descobrir que gosto de escrever música, ou seja, não só canto, mas tenho também paixão em escrever música. Então, penso que sempre há dificuldade a que assume funções como compositor da música. Na minha opinião, a parte mais difícil é quando não temos vontade máxima. É difícil porque temos de ajustar as palavras com o aranjo musical. Depois, este deve ser adequado ao título da música. Se quisermos que a música entoe conforme o nosso sentimento, então temos de escrever aquilo que sentimos. A meu ver, quando falamos da indústria musical em Timor-Leste, falamos de algo novo. Ainda não é uma coisa grande. Se nos referirmos à valorização do Estado, sim, eles esforçam a sua própria maneira. Ainda não vemos algo de substancial neste esforço. Ainda não há um desenvolvimento grande na música, porém, eles esforçam-se e não fazem vista grossa. Naturalmente, o Estado não dá atenção de 100%. Penso que deveria haver mais investimentos na indústria musical, dado que esta é algo muito grande no mundo inteiro. Por isso, o governo deve investir mais na indústria musical para que possibilite que crianças ou pessoas que têm este talento possam promovê-lo, dando que, através da música, podemos promover Timor-Leste e as suas belezas ao mundo. Espero que no futuro haja mudança. Contudo, não podemos esperá-la só do governo, porque não vamos conseguir tudo. Temos de ser sinceros. Quem quer sobreviver em Timor-Leste com a música não junta dinheiro. Temos de fazer outras coisas para podermos ganhar dinheiro. Já que a música é apenas uma paixão, se houver alguma outra função relacionada com a música, fazemos lá. De todas as atividades para ganhar dinheiro, a música não é uma delas. O Executivo tende a colaborar conosco para podermos fazer algo que tenha um impacto positivo para o futuro, sobretudo aos jovens e às crianças que estão a tentar entrar na indústria musical. A nossa indústria, eu posso dizer que não é muito desenvolvida como será, porque temos muitas dificuldades que fornecem barreiras em termos de produzir canções, produzir vídeos. Não temos mercado próprio para promover e também para que os nossos consumidores possam comprar. O governo também, a nossa indústria, tem de desenvolver mais requisitos. E também temos que trabalhar juntos com outros países, promover mais opções de plataformas como Spotify, YouTube. E também necessitamos monetizar os nossos produtos com os artistas, além de produzir canções. Nós também necessitamos promoções das nossas músicas, televisão, rádios e também vender as músicas. Acho que são só um ou dois artistas que têm acesso para essas plataformas. Então, posso dizer que a jornada, o nosso panorama para a música e a indústria, ainda tem muitos anos para atingir um espaço adequado para promover os nossos talentos. Então, ainda temos muitas dificuldades. Mas eu tenho esperança que podemos atingir um mercado que podemos sustentar os nossos artistas no futuro. Mas agora ainda não. A música é uma manifestação artística e cultural de um povo em determinada época e região. A música evoluiu bastante durante anos, desde a idade mais antiga até a era moderna. Isto é, até agora, até a data. Existem grandes mudanças, pois tudo foi por causa do crescimento da tecnologia na música, de que o sistema analógico já foi abandonado nos maiores estudos do mundo, dando lugar a computadores e softwares. O papel da música permite expressão emocional, fornecer um prazer estético e, por vezes, romântico, diverte, dar força e motivação e também contribui para a continuidade e estabilidade da cultura. As músicas da resistência motivaram e alimentaram fervorosamente o nosso espírito de luta pela independência. As músicas foram a nossa identidade cultural da resistência, uma arma que servimos para lutar contra o inimigo até a vitória final, de fazer tudo para que o Timor-Leste se torne um país livre e independente. Tivemos feito muitas canções em tempos de guerra. A composição de uma letra musical exige muita concentração, paz e estar em um ambiente de silêncio e tranquilidade. Foi um grande desafio puxar pelas inspirações, pelas ideias, numa situação quase permanentemente debaixo do fogo. Porém, não me importava com a situação. O importante era procurar formas de responder às exigências das responsabilidades que me foram confiadas. O conselho para as gerações de músicos timorenses era usar todos os seus talentos e toda a sua capacidade, e também, sim, toda a sua capacidade, como contribuição para o desenvolvimento da sociedade timorensa, assim como o povo em geral. Anito Matos, um dos músicos e cantores da Resistência, abordou os desafios do panorama musical no país, as mensagens que uma música pode representar e a importância das tradições timorenses, como o Tebe-Tebe. Vamos acompanhar a conversa com Anito Matos. Vamos começar a falar um bocadinho em relação à música. Música é arte. Música é universal em todo o mundo. Toda a gente canta música nas áreas remotas, nas cidades. Nos concertos, nas gravações, em casa, nas ruas, todo mundo canta música. E música é uma fenômena que pode transformar o sentimento de uma pessoa, para sorrir, para chorar e tudo. Música é uma coisa mesmo, mesmo, mesmo muito divertida. Ora, se a gente falar de música em Timor-Leste, nas décadas de 60, nas décadas de 70, em Timor-Leste existia música. Desde os nossos antecedentes, todos os nossos avós e bisavós, todo mundo canta. Em Timor-Leste, canta Uda Dolic, nós temos também o nosso Tebe-Tebe e Daur, que os nossos antecedentes, os nossos avós e bisavós cantam. Mas depois, com a transformação e a mudança do tempo, em décadas de 60 e 70, em Timor-Leste, não havia muitas músicas, não havia muitos compositores, e também não havia, como é que se diz, muitas gravações e muitos concertos. Havia bandas, mas pronto, não assim tanto, três ou quatro bandas conhecidas em Timor-Leste naqueles tempos. Havia também cantores, mas nem todos gostam de cantar, porque em Timor-Leste ainda havia aquele mau hábito, aquele fitio de dizer que ser artista é uma coisa que não é bom para uma família em Timor-Leste naqueles tempos. Então havia artistas, mas eram tão poucos. Havia bandas de música, mas poucos. Muito menos gravação. Naqueles tempos não havia gravações. Na ocupação, desde 75 para a frente, a música começou a surgir. A música surge, começa a haver gravações, álgons, CDs, DVDs, artistas começam a vir, a surgir para começar a cantar, começar a fazer, criaram muito compositores. Havia também gravações e pronto, havia muitos artistas já. Então, músicas em Timor-Leste naquele tempo, havia músicas populares de Timor, havia músicas de Portugal, do Brasil, para Timor também, mas nós temos o nosso aqui, o Tebe Tebe. Tebe Tebe é a música, é o gênero original do Timor-Leste. Então, nós começámos a criar músicas de Tebe Tebes para gravações, começámos a promover, mas com o passar do tempo, a música de Tebe Tebe fica apenas como uma música que ninguém gosta. Só nas festas, nas campanhas ou, como é que se diz, momentos de rituais, de tradições, antes está lá o Tebe Tebe. Mas nós começámos a aproveitar que o Tebe Tebe é a nossa identidade, é a nossa cultura e a nossa música. Então, nós fizemos gravações de música, mas mesmo assim continua. Ainda mais esta geração de hoje, geração de milênio, todo mundo gosta mais de músicas que vêm de fora, músicas estrangeiras, infiltrações de culturas de outras nações para Timor-Leste, principalmente músicas como Kizombar, Mara Benta, Merengue, Reggae, todo mundo gosta de músicas que vêm de fora. Então, o Tebe Tebe não é dono da casa em Timor-Leste, não é dono da casa. Então, o que é que acontece? Isto é uma tristeza. Então, o que é que nós temos que fazer? Ora, todo o esforço que nós conseguimos fazer para começar a promover, explorar a nossa música e transformá-la numa música que é mesmo nossa, que é a nossa identidade, para depois promover o mundo internacional, mas não é assim tão fácil. Por que é que não é fácil? Porque o nosso governo, desde o primeiro governo até agora, não ainda existem programas específicos para promover o Tebe Tebe, que é o nosso. Há artistas de hoje em dia, artistas de potência, com potências, artistas com muito talento, mas pensam que cantar o Tebe Tebe, pronto, elas ficam com aquele sentimento, e dizem que cantar o Tebe Tebe não é bom para mim. Pessoas podem dizer que eu sou atrasado, não sou artista. E então, isto continua até agora. Mas, ultimamente, está a começar a andar um bocadinho para frente. Nas festas, e quando há grupos que vão para fora, para internacionalmente, envolver em atividades internacionais, nós começamos a promover o nosso Tebe Tebe. Está a andar, mas mesmo assim ainda não conseguimos nada. Então, o que é que acontece? O nosso governo, todos os governos, desde o princípio até agora, e eu espero que este governo e outros governos que irão vir, por favor, tomam um bocadinho de atenção e apreciação e consideração para a nossa música que o Tebe Tebe. No tempo português, havia compositores, como, por exemplo, o nosso saudoso Chico Moluio, e há outros, mas... Conseguem escrever música, mas não assim tanto, porque ainda não... A música era apenas... é só para consolar, só para divertir, mas não há nenhum benefício, como, por exemplo, ser uma profissão. Então, eles fazem porque gostam e fazem, mas é para uma comunidade só, não para todo o Timor-Leste. Ora, no tempo da ocupação, desde 75 para frente, a música já pode dizer que já pode ser também uma profissão para nós. Os produtores vêm contratar, olha a Tony Pereira, a Nito Matos, olha, nós precisamos de dois álbuns, olha, o pagamento é assim, e depois, se este álbum explodir, vocês têm mais um bocadinho de... Como é que se diz? É. E então, começa aquele ano de toda a gente começar a querer cantar. E então, isto é bom, mas depois, quando isto está a começar bem, quando obtemos a nossa independência, há também problemas. Problemas, isto é, os jovens de agora, são potenciais, são bons artistas, são bons compositores, são bons arranjadores de músicas, fazem músicas mesmo boas, de boa qualidade, mas sempre vêm com aquela opção, aquele pensamento de que, olha, se eu cantar o Tebe Tebe, será que as pessoas gostam ou não? E então, eles põem de lado música Tebe 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 e vão mais para a música pop. Mas isto não quer dizer que isto não pode, não é proibido, não. Toda a gente tem o seu direito a fazer qualquer coisa. Mas, se algum dia ouvir algum grupo ou um cantor que comece a fazer um arranjamento mesmo bom, um bocadinho com o moderno de Tebe Tebe Tebe, para depois começar a promover, isto seria mesmo muito bom. No tempo da ocupação, nós os artistas já tínhamos aquele pensamento em contribuir. Não com armas na mão, não com pistolas, ou não com tanques de guerra, ou não com metralhadoras, mas nós usamos o nosso talento, a nossa potência como cantor e escritor, fazer músicas, escrever músicas que podem influenciar toda a população de Timor-Leste, que nós temos sempre aquela esperança de querer ser uma nação independente. Não? Então surgem músicas de resistência. E em 1999 veio esta música de Horas Tona. A hora chegou, em português, a hora chegou. Ora, esta música, naquele momento, a responsabilidade entregou o Lahane Group, e eles por si convidaram-me para depois envolver-me neste projeto. Esta música foi o ponto mais culminante da música Tebe Tebe. Todo mundo ouviu. E aí era um bom começo. E então, nós, naquela música, as palavras escritas é mais para dar coragem a todo o timorense, em qualquer lado do Timor, em todo o território, para dizer que não podem ter medo, nós temos que ter coragem, de que esta é a única e a última oportunidade para o Timor-Leste decidir. Ou continuar a ser uma província, ou ser uma nação independente. Então, a música influencia muito a pessoa, e na hora H, quando fomos votar, todo mundo votou, e nós obtemos a nossa vitória, e hoje somos uma nação soberana. Eu não posso mencionar os nomes, há cantores, há escritores que começam a escrever músicas com críticas sociais em relação ao progresso, ao desenvolvimento, em relação à saúde, em relação à educação, em relação a outros acontecimentos, como, por exemplo, a pobreza, a discriminação, eles fazem essas músicas. Há artistas que fazem isto. E essas músicas são mesmo muito bem escritas, com palavras simples, mas que tocam mesmo no sentimento de um ser humano. Então, existe. Há outros artistas que nem querem saber nada da situação social em Timor-Leste. Eles vão mais a uma música para promover a sua pessoa, e dizer que eu sou artista. Mas há também outros que sentem que, pronto, como artista, o que é que eu posso contribuir? Pelo menos por meio de uma música com palavras, a dizer que, olha, governo, olha lá, acontece aqui, há problemas que vocês têm que vir cá para ver e resolver. Em Timor-Leste, irá começar a, todo mundo começar a olhar para Timor-Leste, porque nós temos artistas que já foram internacionalmente reconhecidas. Nossas músicas também já foram espalhadas em todo o mundo, e pessoas já começam a conhecer Timor-Leste, primeira música. Ora, para que os artistas poderem ter um lugar mesmo apropriado e bem reconhecido, com dignidade, o nosso governo tem que estar atrás, para empurrar, para dar apoio, para dar coragem. Olha, nós temos o nosso alma-amor, mas o nosso alma-amor, neste momento, ainda não está a trabalhar com força, ainda está a ver, isto não pode ser assim. Elas têm que fazer uma aproximação. A alma-amor é como se fosse uma sombrinha, para todos os artistas em Timor-Leste, elas já podiam perfeitamente fazer programas concretas em relação à situação dos artistas e músicas em Timor-Leste. Já podiam fazer esta aproximação ao governo, qualquer governo que vem, para dizer que, olha, nós estamos aqui, há muitos artistas com muitos talentos e muitas potências, mas nós precisamos do apoio do governo para que as nossas músicas, as nossas obras, podem ir internacionalmente. Nós, os artistas mais velhos, nós temos que estar atrás dos artistas mais novos, dar coragem para eles continuarem a criar obras, escrever músicas, fazer bons arranjamentos para músicas, e, se for possível, a música também encaixa uma ou duas músicas lá, para promover que isto é a nossa identidade. Olha, para os mais novos, vocês têm todo o direito, vocês podem criar músicas, escrever músicas, fazer tudo. Este é o vosso direito, vocês têm esta altura de liberdade, mas, por favor, façam-lhe músicas de boa qualidade, músicas mesmo de ritmos que envolvem também o nosso tempo. E depois nós temos esta dignidade que nós também temos, a nossa música. Eu aprecio muito com a vossa, como é que se diz, com a vossa potência, com o vosso talento, vocês são mesmo magníficos, vocês são bons cantores, são bons escritores, mas, por amor de Deus, vocês têm que pensar que nós temos também a nossa cultura, nós temos a nossa identidade, a nossa música, que é a TVTB. Por favor, façam-lhe isso.